Legenda Adriana Zanotto Ura shaka anuheza wa sohochira Esufi TV Rory Ejisubizo ni Nzuchi House Tuguteguri Viroli Mjubgo kubgose Dutechira makwe Tujira outside catering Tukajira na home delivery Nzuchi House Wadusanga kujiso zi Kuri kafe kukapaka magane nguye minungu chenda na kane Kuwindibisa wanuro Wa magarani ya telefoni jenda nguwa Ariyo 0 karimu chenda Chumi nagatanda tu Mirongu chenda na kata tu Mirongu ni nguye nakane ichenda Ndesina 0 karimu monano monane Mirongu tanda tu na kata no Mirongu nani na kata tu Mirongu ni na kata tu Wadusanga kumbuga kuna nyembaka zachu Arizo mga Instagram Wadisi jambo Nzuchi House Ndesina email Nzuchi House Booking At gmail.com Wadusanga nano nekuri airbnb.com Wadisi jambo Nzuchi House Nzuchi House Your comfort is our priority Rika mbasu huu zembifurize kukuganeza Mnamungese mokuonda kandi mkuri chira Big Shema TV Nibjaga chiro kuba mgonje kui garukaho Kuba mturi kumge muna kakanya Nibarubu gambiro hajera Nungibutse kukora kuri subscribe Chindi na kuibu saniba ufiti bilorini Niburiguteguri binu bja weneza Na handwa wikorila tari kuri Nzuchi House Nzuchi House Uchene kujiribindi oba Nibarubu Bom dia. 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 A gente vai encontrar quando ela tiver um programa de programação, a produção ou parceira ela fazer uma promoção de vídeos. Você pode fazer isso? Eu vou conseguir um programa. Eu vou fazer isso! Vou contar uma coisa bem antes de fazer essa promoção. É para provar a promissão de que o senhor sentiu a coisa daqueles. Então ele vai fazer uma grande ação e ter uma grande. Uma coisa é muito importante. Como está a relação com o treinamento, como preservaram a sua cliente? Não, é isso. Então, o que você quer dizer é que você quer dizer? Eu não conheço o YouTube. Ele não conheces nada. Eu conheço o Brasil. Ele não conhece o Brasil. E o Brasil? Você conhece o Brasil? Sim, eu conheço. E o Brasil? Eu conheço o Brasil. Eu conheço o Brasil. O Brasil é a Big Homes music. E o Brasil produz o Brasil. Mas o que você está fazendo aqui é o nome da Cônia? Sim, o que você está fazendo aqui é o nome do Cônia? Sim, o Cônia já está fazendo aqui, mas a gente sabe que se tornou aqui na semana de semana. Como eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo aqui. Porque a gente não conseguiu fazer isso. Eu estou fazendo aqui e eu quero fazer aqui. Como você quer dizer que você está fazendo isso? Eu não sei que você quer dizer que você está fazendo isso. Você quer dizer que eu estou fazendo isso. A experiência. E eu estou fazendo isso. E a gente não vai ter isso. Sim, 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 sim. A gente não esteja na verdade. Nós estamos aqui no fim de semana. Nós estamos aqui no próximo dia. Nós estamos aqui no próximo dia. Agora vamos lá. Nós estamos aqui no próximo dia. Muito bem. Eu vou falar sobre o que vocês estão aqui a Ballyday, que vocês estão aqui no mundo. Eu vou falar sobre o que vocês estão aqui? Isso é tudo! Na verdade, muitos processos são muito a gente e eles se ligaram com um traque. Eles estão tratando muito. Isso é um traque que a gente trabalha com os traque que você está fazendo. Eu não quero dizer que a música não é tão difícil. Eu não quero dizer que tem o desafio para o desafio? O desafio é que eu amo. Eu amo você. Eu amo. 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 Por que não faça uma decisão? 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 Baby, I wanna call my sis Baby, look my side Every time I'm in this solo Why you tell my love, I'm going to go to my girl The way you tell my love, why you tell my love, I'm going to go to my girl Baby, bounce, bounce, bounce Queen of Buzz, 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 you can go hello You can't get the truth That a relationship with a redefinition My love, baby, love Your dream and love Your dream and love Baby, give me your love Yeah My love, love, love Why can I tell my students? Why don't they come to Big Seema TV? So I am in Big Seema TV Because I am going to live the route, or��, orホetie Content ancienthistoire Então, se você virou um lugar em pontos de crise? O que você virou para melhorar? Sim, está no meu lugar. Você virou para melhorar? A cereja? Você virou para melhorar você. Você virou para melhorar você. Se quiser você virou para melhorar, era sobre isso. Você é um tema? O que é isso? É um... Isso era. Viu que é muito bom. Como você quer dizer, você quer dizer que você gosta de um problema, mas você quer dizer que você gosta de um problema. Ok, então vai virar. Não é tão difícil. Eu não sei se você já, não é tão difícil. Você só quer dizer que você gosta de um problema. Você quer dizer que você gosta de um problema. Que é a sua música? Você faz uma melodia? Você faz uma música. Você faz um? Pode ser um? Pode ser um? Você faz um? Você faz um negócio de ser um? Eu não estou louco. Eu não estou louco. Eu não estou louco. Você não está louco. Você faz um pouco mais? Ok. Você está louco. Afro-popo. 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 mas eu não vou acreditar que você goste de fazer dessa forma. Não, não vou acreditar que não é musica. Não sou porlay nem que você goste de falar! Foi uma forma de verdade que você goste! Sim, é muito difícil! É muito difícil mesmo! Ok, agora eu vou dizer que tem uma receita essa característica. Como você tem, você quer dizer, E esse é o que vocês viram pra vocês? Eu não vou pra vocês. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Eu não tenho que fazer isso. Você já é produzido? Sim. Você já é produzido? Eu já é produzido. Você já é produzido? E então... Quando você começou a fazer isso Quando nós vamos fazer isso O que nós estamos fazendo isso Hoje nós sempre geramos Hoje é mais um interesse Quando nós podemos fazer isso foi essa a melhor. Uma coisa que eu falo é Maha. Eu falei que era o Conca. Estou dizendo que ele sabia que era Maha. Mas Medibu? Você é frica. O yoga é muito grande Eu quero estar aqui em casa Eu quero estar aqui em casa Eu não sei como você vai fazer isso Você está pronto para me fazer tudo O que você faz? O que você faz? Eu estou com a minha papá Meu irmão Eu estou com a minha irmã Eu estou com a minha irmã Vamos ver. Amém. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. E aí E aí E aí E aí E aí